Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa No nosso destino mandar Mas desde que chega a roda viva E carrego o destino pra lá A gente vai contra a corrente Até não poder resistir Na volta do barco é que incente O quanto deixou de cumprir Faz tempo que a gente cultiva A mais linda rozeira que há Mas desde que chega a roda viva E carrego a rozeira pra lá Roda mundo, roda gigante Roda mundo, roda vinho O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração A rodada sai ambulada Não quer mais rodar não senhor Não posso fazer serenada A roda de samba acabou A gente toma a iniciativa A gente toma a iniciativa Viola na rua, canta Mas desde que chega a roda viva E carrego a viola pra lá Roda mundo, roda gigante Roda mundo, roda gigante Roda mundo, roda avião O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração Nas voltas do meu coração O samba, a viola, a roseira Que um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira Que a brisa primeira abertou No peito a saudade cativa Faz força pro tempo parar Mas desde que chega a roda viva Mas desde que chega a roda viva E carrego a saudade Pra lá Roda mundo, roda gigante Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda piano O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração O tempo rodou no instante Na volta do meu coração O tempo rodou no instante Na volta do meu coração Bota 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 Cigal Bota No fim Bota Cigal No tema Agora Bota No O 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 Na volta do meu coração